Mas ela tem que mostrar o que aconteceu. Thaís. Sou eu. Estão todos espantados, não é? Menos a minha irmã. Quem é vivo sempre aparece. Paula. Realmente é muito cinismo da sua parte aparecendo na nossa frente como se nada tivesse acontecido. Do que você está falando? Você não tinha se matado? Deixou até bilhete e tudo? Só esqueceu de se matar mesmo? Ou era tudo fingimento para não responder ao inquérito pela morte do Evaldo? Ah, então é por isso que você está assim. Não, eu realmente fiquei muito deprimida mesmo, sabe? Eu cheguei até em pensar em me matar, eu me afastei de todo mundo. Mas aí eu mudei de ideia. Mas foi bom esse tempo longe de todo mundo para repensar a minha vida. Bom, eu fico muito feliz em ver ela viva. Mas eu fiquei sabendo de algumas coisas na sua ausência. Bom, nós somos amigas e eu prefiro não me meter em questões familiares. Tá, mas eu me meto. O jantar estava bem melhor sem você, Thaís. Aliás, como é que você soube do jantar e não me lembro de tê-la convidado? Não, ele não convidou, não. Eu liguei para a Paulinha e o Nereu avisou. Ele te deu o recado, não deu, Paulinha? Mas olha, por favor, não deixem de comer por minha causa. Eu só vim aqui dar um oi e avisar que eu estou na área. Então você já disse, né? Já avisou agora, você pode ir. Ninguém quer você aqui. Esse é o caso agora com a polícia, Thaís. Nossa, mas que injustiça. Isso é um mal entendido. Eu não sei por que essa implicância comigo. Eu nunca fiz nada contra o Evaldo, mas ninguém me ouve. Olha lá, Cássio, não te digo que você está aí, você está vendo? Então você estava viva, né? Foi só mais uma gracinha sua, né? Fingir que tinha morrido para todo mundo. Mas tudo bem. Foi até bom, porque quando você morrer de verdade, eu já tive pena antes. mesmo sabendo que você não merecia. Ô, Cássio, eu não estou podendo explicar agora, mas depois a gente conversa, quando você estiver mais calmo. Essa Thaís é um caso perdido, viu? Eu que demorei para perceber. Tem mesmo que ir embora? Você sabe que eu tenho, né, Bebel? Eu não tenho que passar a noite aqui com você. Eu na sua casa, eu não até onde você quiser. Eu só não queria passar a noite aqui sozinha. Bebel. Eu vou me agarradinho. Se acordar, cheio de beijinho, fazer todas as suas vontades. Eu não queria isso. Então, inventa uma desculpa lá para a descolorida. Você é tão bom nisso. Não posso. Não posso. Bebel, eu vou casar semana que vem. Não posso pirar. Eu tenho uma reunião importante agora com o pai da Lisa. Você sabe que se eu pudesse, eu ficava, né? Entendi. Tudo bem. Eu tenho um abraço. Eu não sei. Eu não sei. Tchau, tchau.